Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o game Agony! E aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise desse game, fica ligado aí! O game Agony é desenvolvido pela Madmind Studio e ele é publicado pela Playway. E nesse game a gente controla uma alma atormentada que precisa mergulhar nas profundezas do inferno sem saber exatamente o que aconteceu, né? A gente vai descobrindo ali, mergulhando no inferno, que a gente precisa em algum momento encontrar a deusa vermelha. Bom, o ambiente do jogo todo é horrendo, né? O game realmente nos passa aquela angústia de perambular pelo inferno, né? Todo cenário, toda a nossa experiência com o jogo é realmente de agonia. Então, por favor, quem tem menos de 17 anos, não assiste o vídeo ou chama lá o responsável, pai, mãe, alguém que possa autorizar, né? Bom, vamos lá pro gameplay e se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas pra esse jogo. Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir o game Agony! Já vi que hoje é dia de insônia, quero ver dormir depois desse jogo, já tô me preparando. Esse game a gente tava aguardando bastante, ele foi adiado algumas vezes. Ai, foi um saco essa espera, cada vez passava pra uma data diferente. Aqui, vamos só dar uma conferida aqui nas configurações. Legal, mudamos aqui as configurações pra 4K e deixar tudo no Ultra pra testar a capacidade visual do game. Espero não ficar traumatizada depois desse jogo. Então assim, não é recomendado pra menores, né? Então quem for conferir esse game e for menor de idade... Chispa daí! Ou não assiste ou assiste acompanhado de um responsável, né? Galera, então vamos lá, hein? Vamos encarar a agonia do inferno. Já tem essa peladona aí, já tô ficando com medo. Vamos lá, então. Novo jogo, vamos na dificuldade normal, né? Fácil, eu acho que é pros fracos. A gente tá no inferno. É pra os fracos. Tá no inferno, abraça ou coisa ruim. Capiroto ou coisa ruim. Vamos tentar fugir do inferno. Tranquilo, né? Uma citação da Bíblia aqui, só pra nos deixar um pouquinho nervosos. Pra começar a criar um nó no nosso estômago. Tá todo localizado em português o game, hein? É! É a última coisa que eu lembro. Agora o visual tá... Horrendo! Já tô ficando com a mão gelada, hein? Meu Deus! Esse homem pegando o pau, hein? Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu até fechar minhas manguinhas. Vai começar! Galera, eu curti a proposta desse game aqui, viu? A gente não tem uma retratação clichê do inferno. Esse jogo aqui é pra nos dar a ideia da agonia do inferno mesmo. E olha, até agora tá bem sucedido. Nossa, olha isso! A ideia do game é muito boa, mas eu já tô passando mal aqui, viu? Só nesse início, interagir. Eu não quero interagir. Vou pegar um osso que virou uma tocha. O que é isso? Joguei ele, hein? Não sei. Então, o que é isso? Um braseiro. A gente diz que era pra pular dentro. A Câmara do Julgamento. Galera, a Câmara do Julgamento. Não sei o que a gente fez em vida aqui. O game até agora não nos disse, né? Que boa coisa não é, né? O cheiro de carne assada, despojada de seus ossos deformados, quase me venceu. Eu sinto que não há retorno. Mas, para o que eu deveria retornar, resta apenas oferecer seus corações pulsantes. É nessas horas que eu digo, por que a gente não tá jogando Mario Party? Novo objetivo, faça um sacrifício no altar. O que é isso? Coração. Ui, de quem? Ah, tem que botar coração, ó. Ui. Ai, já vi que quando eu encontrasse a deusa vermelha aí nesse jogo, eu vou ter um treco. Ai. Meu Deus, apareceu um corpo aqui. Nem vi. É bom não ver essas horas. Ignorância é uma benção. Ó, a gente tem nossas habilidades aqui. Ó, permite ao jogador possuir os mártires. Aumenta o tempo em que o mártir prende a respiração. Reduz o nível de sons emitidos pelo mártir. Que permite sobreviver a ataques fracos. Ó, por enquanto a gente tem que encontrar a deusa vermelha e fazer um sacrifício no altar. Eu tô com medo. Bom, vamos, partiu, partiu. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui. Meu Deus. Uma pessoa aranha. Um porco aranha. Tô segurando. Ai. Ai, nossa senhora. Meu Deus. Que desagradável. Baustrofobia temos aqui. Olha ali. Alguém ali. Ai, não vi de novo. Essa é a mais distraída. A direita não tinha alguma coisa? Ai, não quero olhar pra trás. Ah, vai. Vamos enfrentar. Vai. Olha, não fica de frente pra parede. Lembra a bruxa de Blair? É desconfortável, né? Esse jogo. É. O corpo aqui, meu Deus. O corpo pegando fogo. Ai, não se queimou. Ai, eu achei que tava possuindo. Olha isso. É uma pessoa. De novo? Uma de mão segurando um treco. Tá, tenta interagir. Tentei, eu não dá. Nossa, vou interagir com isso aqui. Olha aí, chutando os ossos. Chuto mesmo. Vai pra onde? Pro inferno? Pro chutar macumba do inferno? Já vi que esse vídeo vai ser strike, né? Não acerta. Ah, o YouTube não vai gostar desse vídeo, não. E aquela bola ali? Vamos pra lá, né? Nossa, sei lá. Tia tira. Vamos lá. Meu Deus, a gente morreu. Já sabemos que não dá pra ir na bolotinha de fogo. Olha. Meu Deus. O que que é isso? Essas coisas bem roxas aí, devem dar pra interagir. É. Ai, que barulho. Coração. Olha aí. Mãe de pele, sei lá. Alguém como a gente que não cumpriu a missão. Olha, tem alguém aqui. Ah, põe fogo. Ah, é Amraphel o nosso nome. Já põe fogo. Ah, é, põe fogo, claro. Vai arder no fogo do inferno agora. Ah, já posso soltar a respiração. Alguém como a gente que não pode fazer um sacrifício para mim. Surreta. Olha aqui, hein. Nossa, o que aconteceu com isso aí? Olha lá em cima. O que que é? Não enxergo? Não vou me abalar com isso. Seguimos reto, gente. Não é de se abalar muito fácil. Galera, perdemos a nossa tocha. Tem uma estátua ali horrenda. Ai, ai, hein. Olha aí, olha aí. O que você vê? Não é eu. É o único jeito que eles pararam nos abalando. É que mão é essa? Nossa senhora. Ui, que coisa horrível. Esses bichos de cera aí. Botei uma tocha? Bati. Olha isso. Meu Deus. O próprio Satanás vive nela e nunca descansará. E aqui é um momento de ternura. O que é isso? O que é? Ó. Ganhamos uma estatuetas. Estatuetas e pinturas coletadas concedem pontos que desbloqueiam conteúdo adicional na galeria do menu principal. Olha ali. O que é? Olha aqui na nossa frente. O que é isso? Sumiu. Oi. Sai, coisa ruim. Meu Deus. Bem normal quem fez esse jogo, né? Bem normal. Eu te digo, quem fez esse jogo tem uma mente muito perturbada, né? Imagina os pesadelos desse homem. Você não podia interagir com ele? Ah, não sei se eu quero. Tenta. Ele tá ali tão de boa. Tá sendo acarinhado. Ó. Objeto devolvido. Ah. Meu Deus. Ah. Memórias. Sanctuário de caixas e agonia. Tão muito mal e sangue. Galera, estamos adentrando o inferno. Aê. Isso é muito, muito perturbador. O labirinto da loucura. Meu Deus. Nossa, que fruta estranha. Você ganhou um ponto de habilidade. Vamos olhar aqui as nossas habilidades. E aí permite sobreviver a ataques fracos, parece bem? Encontre o sigilo certo e pinte a parte que falta para completar o ritual. É isso? Acho que sim. Passa por todo ele, de repente. Aceitado. Não era. Com o sol amarelo. Mas é pintar a linha, né? Não é colorir. O surfista prateado também está aí. Deve estar aí um pedaço da figura. É isso? Zé Gotinha. É um ursinho. Ah, é aquele V que falta. Deu certo. Beleza, era isso. O que é isso? O homem disse para não usar muita tocha que atrai o demônio, né? Tá, olha aí. Essas mãos ainda mexendo. Olha. Ele tem um bigode ainda que é muito assustador. O que é isso? Meu Deus. Não. Tá vindo. Tá? Te esconde? Meu Deus, tu quer me matar de susto É muita violação da política do YouTube há mais tempo Abre rápido que o demônio tá aqui atrás Tá bem perto? O demônio tá ali Meu Deus Olha ali o bicho lindo Ah, ele tá correndo, segura o alt Meu Deus Segura o alt Ele pegou o outro? Tô vendo ali a bunda do demônio Tá, e agora cai fora daí Meu Deus Que isso? É o demônio Meu Deus Ui, tudo deu pro fogo nele Bom, então vamos lá para as notas do jogo É de jogabilidade, assim ó O jogo dá essa sensação de agonia mesmo Tu tá jogando o tempo inteiro assim ó Fica meio na pressão Assim que o jogo é sinistro E assim, tu até pode correr Mas logo tu gasta energia Então tu tem que parar Então o jogo ele meio te força a não correr O que pode ficar um pouquinho cansativo Já que o mundo é bem grande ali dentro É a ideia toda dos desenvolvedores é passar a sensação de agonia também na jogabilidade né Então esse fato de a gente não poder correr é parte da experiência né E também a gente tem que interagir com aqueles objetos horrendos Com uns pedaços de gente Incrível Uns objetos gosmentos com cenário também que é bem horrendo né Não, eu confesso que eu fiquei com a mão gelada Tava assim ó Botando a mão assim Fiquei com medo E outro ponto também é que o jogo não fornece muitas indicações Muita orientação de onde a gente tem que ir né A gente vai na tentativa e erro e meio ali descobrindo o que a gente tem que fazer Que claro, é parte da experiência né Mas também acaba afetando a jogabilidade Mas faltou um mapinha né Outro ponto ali que é um pouquinho chato é o checkpoint em si Ele é um pouco irregular assim Os lugares onde tu faz o checkpoint Não ficam muito claros durante o jogo E outra questão é que em alguns momentos a gente tá se movimentando Mas a gente tem a sensação que o caminho tá travado E não tem obstáculo nenhum né Então a gente sabe que é o caminho certo de ir Mas parece que tem um obstáculo ali que nos impede de ir adiante né Alguns probleminhas só Tá, e aí a nossa nota de jogabilidade? Bom, por esses motivos eu acho que pra jogabilidade a gente pode dar uma nota 3 Bom, vamos falar um pouco do enredo então desse jogo né É assim, eu achei ele bem inovador nessa parte de contar história De nos colocar naquele inferno com aquela sensação de agonia Então realmente isso foi o que chamou a atenção do jogo quando eles lançaram né Agora, não tem história contada de forma linear nem clássica Ele é bem diferentão Eu achei uma boa sacada assim de Eles não explicarem muito o que acontece com o personagem antes A gente cai assim de repente ali no inferno Como se uma alma realmente condenada tivesse aparecido ali no inferno né Então isso eu acho que é uma sensação interessante que o game nos passa A gente de repente já amanhece naquele local horrendo né Você nem se amanhece ou anoitece naquele lugar Mas é horrível a sensação de cair ali de repente né E parte do enredo a gente vai descobrindo pelos diálogos ali da história né Então a gente vê que parte do lore do jogo vai sendo preenchido por esses diálogos né É, na minha opinião poderia ter nenhum cinematic, alguma coisa pra dar uma caprichada maior nessa história assim Mas enfim, ficou legal Então pro enredo eu acho que a gente pode dar uma nota 3 né Bom, sobre os gráficos eu acho que a gente pode dizer que os desenvolvedores de alguma forma tiveram sucesso Pra retratar aquela situação horrível de se estar ali no inferno né Todos os elementos visuais ali acabam contribuindo bastante pra gente ter realmente a sensação que tá no inferno Ah, eu confesso que eu fiquei apavorada assim Eu pensei, meu Deus, tinha pedaço de gente pra tudo que é lado e gosmas e coisa Eu pensava, meu Deus, o que que vem adiante? Eu ficava apavorada, o que que vem a seguir? Bom, eu acho que aqui eles fizeram um bom trabalho retratando umas ideias complexas né Eu imagino os criadores assim pensando naquelas ideias mirabolantes de gente cravada na parede E de pedaço de coisa ali, ali E realmente, os designers do jogo, o pessoal que montou visualmente esse jogo A direção de arte toda conseguiu refletir essas ideias ali no jogo né A gente enxerga toda aquela loucura no visual O único ponto que eu acho que é negativo é que ele não tem um visual de geração atual Assim, ele dá uma ideia de que é um jogo um pouco mais antiguinho E até por esse motivo eu acho que a gente não pode dar uma nota muito alta pra gráficos né Qual nota que a gente daria aí? Três Aí sobre o som desse jogo Parte da experiência desse jogo aqui de medo e agonia é o som Tão gemidos, passos, eles geram uma sensação na gente Então assim, tinha uma hora que tinha um demônio perseguindo a gente Tinha um barulho de passos, meio gosmentos, sei lá, atrás da gente Então realmente dava uma sensação meio, ui, que coisa asquerosa E realmente, eu acho que nessa parte foi bem sucedido Só assim, em alguns momentos talvez as gravações um pouco fracas assim Não sei, as próprias vozes em si mais ou menos Então o que que tu acha da nota? É, uma nota três assim, mediana pra som também tá justo É engraçado que eu acho que a gente pode dizer que não é divertido estar no inferno Mas então por isso é um pouco divertido né Não sei se dá pra entender bem É que da verdade assim, tu andar A gente gosta muito de filmes de terror e esse clima todo e tal Assim, é desconfortável, então isso é ruim A situação de estar no inferno é horrível Mas é divertido tu encontrar umas coisas bizarras no caminho Tu não imagina o que que tu vai encontrar ali Então essa parte é divertida né E assim, a falta de orientação em si que tem Acho que incomoda em alguns momentos Porque como tem um lugar todo muito escuro, gosmente e tal Em alguns momentos tu começa a rodar, rodar no mesmo caminho E começa a ficar um pouco cansativo Então essa parte assim, acho que um mapinha poderia ajudar Algumas coisas poderiam tornar um pouco mais dinâmico o jogo É, imagino que tudo isso seja bem proposital Pra gerar essa sensação de agonia Mas acaba afetando a diversão também A gente fica um pouco perdido ali em alguns momentos E outra questão acho que é o fator replay né Eu não imagino que depois de terminar esse jogo A pessoa vai voltar e revisitar muitas e muitas vezes o game Agony né Então por isso acho que a gente pode dar pra esse game No quesito diversão uma nota 3 Bom, que bom que a gente tem aqui um texto traduzido em português A gente não tem a dublagem em português Mas pelo menos o texto né, tá todo traduzido A gente achou pequenos, pequenos errinhos assim Que não comprometeram em nada o jogo Então tranquilo Ah, os probleminhas ali de concordância Mas assim, no geral a linguagem tá rebuscada Acho que pra dar uma imponência assim pros textos Para as notas que a gente encontra ao longo da jornada E isso é um ponto positivo né O único ponto negativo é que não tá dublado Mas já tendo uma localização em português Eu acho que é bem legal Que eles pensaram realmente no nosso mercado Só tem alguns textos ali falados Que acabaram ficando sem legenda né Ah, então por isso a nossa nota pra localização é 4 Bom, então a nossa nota final pro game Agony é 3 Lembrando que as nossas notas Seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.